Música Eu vou agora, o destino já foi dado e tu sai agora Até a mão me toca porque eu fui embora Já não volto agora, já não volto não Eu vou agora, o destino já foi dado e tu sai agora Até a mão me toca porque eu fui embora Já não volto agora, já não volto não Ela pede que eu fique, ela pede que eu saia Ele quer mais disto, ela quer mais fire Ela disse que eu disse ser tudo ou nada Insisto, não o viste mas não o vi nada, não Ela não se controla, percámos o ponto Ela vale a hora, insisto no conto Eu conheço a história igual que estamos a ter um passado agora Porque o tempo passa a perder os momentos Ela tem graça, na noite vos sinta-me Ela tem goce, nisso impasse em que o tempo passa Tanto passou que não para hoje Cremos-nos que esta merda pare Temos foram os que não são hoje Cremos-nos que esta merda acabe São tempestades sem saída num quarto Quero ver a tragédia hoje Novidades, não feito e não claro Mas quero ver o que ensina hoje Quero ver esse corpo todo Tão torço parecer o que era antes Se não corro, quero ver, se não me agarro agora Se não morro sem cachepa e dar pensões Se é outro Uma vida mal pensada Creio que é muito, já nem chega a semanada Creio que é fruto desta revolução macabra Eu quero aquele corpo dessa éba enfeitiçada A história não acaba Creio o seu fim, mais um take do nada Creio o meu fim, sentença dada E vou que esse aqui sem ti, sem nada Ele vejo-me assim então Eu vou agora O destino já foi dado então sai agora O teu mal me toca porque eu vou embora Eu já não volto agora, já não volto não Eu vou agora O destino já foi dado então sai agora O teu mal me toca porque eu vou embora Eu já não volto agora, já não volto não Mas ela mexe o corpo, mexe o corpo que eu fico tico-tico Ela toca o meu corpo, toca o meu corpo que não se arrepio-pio Ela segue o seu corpo, segue o seu corpo, aí eu fico rico-ri Então é ponto, 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 ponto Conta-me, não me ento do momento Toda a vida que tu hoje crias Por favor, tu para o tempo Só para ver se tu hoje ficas Tu indica o caminho certo Mesmo incerto, tenho certeza Nossa vida ainda vive perto Estou correto, na promessa, quero voar alto, é promessa Então anjo, tu abres asas Eu quero subir ao palco, eu sou doeste Então canto, tu pá, tomas Por isso eu vou juro com as cartas todas Já o disse uma vez, mas o digo outras Quantas vezes eu vici, há vezes e poucas Você tem contatos poucas Confesso que eu ando perdido Digo, só, só pensamentos No inverso da vida que eu queria contigo Fico a viver tormentos Ligo ou desligo, digo ou não digo Vou que eu estou vivo, vivo ou não vivo Fico ou não fico, sinto ou não sinto Vivo ou não vivo, são só pensamentos Eu vou agora, o destino já foi dado Então sai agora Mas diz que me quero, mas isso é nas loucas Ela diz que me quero, mas escrevo, só vou Aquela diz que me odiasse ou se fosse Vou, caí para cá para uma vida em que vou Se coloco, mas eu junto as versos com expressões Todas numa vida sem internet Nem noções de honra com a vida Duas vezes, mas já faz contas Vou falar de ti até pagar contas Eu vou falar de ti até pagar contas Tchau